Ela sobe na moto da mãe pinadinha, jogando o cabelo, ela toda lindinha de short, eu curto os amigos, tá vendo? Que ela tá de marquinha, e tá na vinha delícia, ela tá de marquinha de fita, ela mostra da minha cabeça, da cabeça da lepinha, e tá na vinha delícia, ela tá...